Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Na semana final de verão 90, João Rafa Witt, conseguirá finalmente provar a sua inocência Afinal, ele não matou Nicolé, Bárbara França Vale lembrar, que foi Quinzinho, Caio Paduan, o responsável pela morte da VJ A inocência do rapaz ocorrerá, logo após ele se submeter a um teste de DNA Que mostrará que o sangue encontrado no corpo da vítima, não bate com o tipo sanguíneo dele Doutora Giovana E aí? Tem novidade? Pelo amor de Deus, doutora É o que eu tô pensando Dirá João Teno, João, e fiz questão de vir falar pessoalmente Você tá livre, João Responderá a advogada Mas João ficará tão feliz, que acabará pedindo para que a Giovana repita a informação Afinal, é difícil acreditar que finalmente está inocentado Livre Giovana explicará ao seu cliente, que o sangue encontrado no corpo de Nicolé não é dele Mas sim, de uma outra pessoa Você foi inocentado O DNA do sangue encontrado não é o seu O que prova que se não teve nada a ver com a morte da Nicolé Ferraz, sentenciará a advogada Logo depois, Janaína se mostrará extremamente feliz com a novidade E aí? O que prova que se não teve nada a ver com a morte da Nicolé Ferraz, sentenciará a advogada